Olá! A semana foi de encontro de jovens, lançamento de seminário e tem mudança na temperatura por aí. Começa agora mais um canal Sistema Famassu. Mais de 200 pessoas preencheram o auditório da Casa Rural no encontro jovens da agropecuária. O momento foi de conhecimento, motivação e de sobe no caixote. A semana foi marcada pelo lançamento do seminário MS Agro. Na sétima edição, o tema é voltado para os produtores rurais, mas também para toda a população. O presidente do Sistema Famassu fala mais da importância da gestão nos negócios de Mato Grosso do Sul. É isto mesmo, Erlen. Hoje foi o dia do lançamento da nossa sétima edição do MS Agro, cujo tema principal vai ser a gestão, tão necessária para os nossos produtores rurais. Por quê? Porque Mato Grosso do Sul já é referência em produção e produtividade. E há uma necessidade da porteira para fora de um aprimoramento dos nossos produtores rurais. E é isso que o Sistema Famassu está buscando nessa sétima edição, que fala especificamente de gestão. Contamos com a presença de todos vocês no dia 24 de novembro. Está dado o recado, lembrando que as inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo link disponível no site da Famassu. A primavera anda com cara de verão, mas esse calor intenso deve dar uma trégua, pelo menos nos próximos dias. É o que você confere agora na previsão do tempo. Estamos há um mês do início da primavera. As temperaturas do meio do mundo foram extremamente elevadas. Foram consideradas as temperaturas mais quentes do ano e as mais quentes dos últimos 10 anos. O último final de semana, essa próxima sexta, sábado e domingo, as temperaturas serão amenas, em virtude da passagem de uma frita fria que está saindo do estado a partir desta sexta-feira, mas não serão temperaturas baixas. Ainda não terminamos o ano, mas já temos algumas agendas para 2017. O Showtech é uma delas. O lançamento está marcado para o dia 4 de novembro na sede da Casa Rural. Outras informações sobre o evento você confere no site. Nós encerramos por aqui. Esperamos você na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais. Fique por dentro do agro e conheça mais da Famassu. Até lá! Legenda Adriana Zanotto